Eu quisera ter um milhão de bens para te ofertar Eu quisera ter lindos palacetes pra você morar Quisera ter um pouquinho apenas do teu amor Quisera, mas não tenho não, o meu coração só conhece a dor Quisera poder um dia ter a alegria de ser adorado Afagar seus lindos cabelos e com muito selo viver a seu lado Quisera, minha alma louca, beijar minha boca com muito ardor Quisera, meu anjo lindo, mesmo dormindo, ser teu grande amor Quisera, meu anjo lindo, mesmo dormindo, ser teu grande amor Quisera poder um dia ter a alegria de ser adorado Afagar seus lindos cabelos e com muito selo viver a seu lado Quisera, minha alma louca, beijar minha boca com muito ardor Quisera, meu anjo lindo, mesmo dormindo, ser teu grande amor Quisera, meu anjo lindo, mesmo dormindo, ser teu grande amor Quisera, meu anjo lindo, mesmo dormindo, ser teu grande amor